E agora a gente vai ver que nem só de atletas e turistas o Rio de Janeiro está tomado, tem muito artista de rua aproveitando aí toda a movimentação na cidade maravilhosa para mostrar seu trabalho, viu? A Carol Queiroz foi conferir essas histórias, vamos ver. Eles estão por toda parte, basta um simples passeio no Boulevard Olímpico para encontrar os artistas de rua, que chegam cedo para garantir o melhor espaço e esperar os horários de maior movimento para garantir as gorjetas generosas dos visitantes. A banda é daqui do Rio de Janeiro, o nome Cosmos Coletivo Urbano cai bem para eles que tocam nas ruas desde que formaram o grupo há mais de quatro anos e garantem que os melhores negócios são feitos aqui mesmo. Shows fechados, shows particulares, eventos, festas, boates, teatro, circuitos musicais também, né? A gente tem aí o Festival de Blues e Jazz na Rua das Ostras também para fazer. Vai ter um evento também do Hermeto Páscoa, que a gente foi convidado para tocar, vai ser excelente para a gente, todos os contatos da rua. E estar assim, pertinho do público, é uma das melhores recompensas para esses artistas. A gente está aqui fazendo um trabalho que gosta demais e a galera corresponde com a gritaria, com o sorriso, até mesmo com o choro. Isso é muito bacana, é um contato maravilhoso. O contato com a galera da rua é incrível, de verdade, é muito bom. E tem arte para todas as idades, como o grupo de palhaços que anima a criançada ou a atriz com sua boneca falante. Outros preferem ser mais irreverentes, como esse argentino, que veio para o Brasil para mostrar o trabalho feito por ele aqui nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu até queria entrevistá-lo, mas tem gente que nem precisa falar para brilhar. Todo mundo brilhando muito lá pelo Rio de Janeiro, além dos artistas de rua, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, também tem espaço para outros tipos de manifestações. A Carol Queiroz encontrou uma turma de colecionadores que viajam o mundo para fazer troca de pins, aqueles broches ali com temas de Olimpíadas. O negócio é bem sério, tem credencial e tudo. Vamos ver. Para eles, a Olimpíada é aqui, nos arredores dos locais de competição. Eles querem mesmo saber dessas pecinhas metálicas pequenas, uma espécie de broche com temas diferentes. Eles são colecionadores e rodam o mundo em busca desses objetos. Nas competições esportivas, já virou febre. Alguns são bem raros, outros não. O que importa mesmo é ter ao menos um de cada lugar ou evento que tenha acontecido. O valor pode variar, mas nem todos estão à venda. A maioria faz apenas trocas. Vocês só trocam os pins? Nós só trocamos. Nunca vendem? Aqui, não. Há quanto tempo você coleciona esses broches? Desde 1988, quando as Olimpíadas de inverno vieram para Calgary, no Canadá. Desde então, eu vou a todas as Olimpíadas. A Harvey diz que não sabe ao certo quantos tem. A ideia não é se apegar aos números e sim às memórias que os broches trazem. Diz ele, com a segurança de quem tem na sua coleção pins de mais de 10 Olimpíadas. Você sabe qual é o broche mais velho? Eu não sei. Eu sou o mais velho na minha coleção e as memórias estão começando a ir embora. Minha memória está começando a ir embora. de Xangai, gosto muito. Olha, que bacana. Ele está dizendo que gosta muito. Ele fala aqui no celular, em chinês, e traduz para que eu possa entender. Ele disse que gostou muito do Brasil e que está adorando estar aqui. Enquanto uns correm atrás das medalhas, para eles a Olimpíada é dos pins. Tem colecionador de tudo nesse mundo, gente. Olha, 6 horas e 51 minutos. Você que está chegando agora com a gente, bem-vindo. A gente vai te mostrar o que já foi notícia até agora no Manhã no Ar. Pescado é apreendido na feira da Panair. Cerca de 180 quilos de tambaqui foram apreendidos e levados para o primeiro distrito integrado de polícia. De acordo com o Batalhão de Policiamento Ambiental, o peixe estava sendo comercializado com tamanho inferior às normas do Ibama. Moradores do Parque das Nações fazem protesto pedindo melhorias na segurança do bairro. Casas, estabelecimentos comerciais e até igrejas já foram assaltadas. Moradores do bairro Monte Pascoal estão sofrendo com a falta de infraestrutura. Algumas ruas estão totalmente esburacadas. E eles alegam que o problema existe há pelo menos 10 anos. Novo Boletim da Defesa Civil do Estado coloca mais quatro municípios, dessa vez na Calha do Rio Madeira, em estado de atenção por causa da estiagem. Esse é o último estágio antes de ser decretada a situação de emergência. O Ministério da Educação libera 10 milhões de reais para serem investidos no programa Amazônia Conectada. O projeto pretende levar internet banda larga via fibra ótica para municípios do interior do Estado e vai beneficiar cerca de 800 mil estudantes. E a Secretaria de Produção Rural abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação. São mais de 100 vagas para Manaus e outros municípios do interior. Quem traz mais informações para a gente é o Márcio Azevedo, com quem eu volto a conversar agora ao vivo. Não é isso, Márcio, conta para a gente quais são esses cursos e quando eles começam. Então, Dani, os cursos começam a partir do dia 12 de setembro, mas varia dependendo do município que vai acontecer. São 105 vagas para Manaus, Altásio, Maitá, Presidente Figueiredo e a comunidade de Santo Antônio do Mato Pi, lá no município de Manicoré, além da própria cidade de Manicoré. E aí, o produtor rural, esses cursos são destinados a quem está trabalhando no IDAM, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado, e também a produtores rurais desses municípios. E esses produtores têm que procurar as unidades locais do IDAM, ou seja, vai na sua cidade, aí nesse município que eu falei, procura a unidade do IDAM. As vagas vão ser preenchidas conforme a pessoa vai chegando. O curso, como eu falei, dependendo do município, começa dia 12 de setembro. E as atividades também variam conforme o município. Para você ter uma ideia, os cursos que vão acontecer são de derivados do leite, no município de Altásio, que começa dia 12 de setembro. Fruticultura, com ênfase em açaí, lá para o município de Humaitá, que também começa dia 12 de setembro. Hidroponia, começa aqui em Manaus, no dia 12 de setembro. Administração Rural para Presidente Figueiredo, no dia 12 de setembro. Operação Manutenção de Tratores. Esse curso vai acontecer na cidade de Manicoré, começa no dia 19 de setembro. Bovinocultura de leite, lá para Presidente Figueiredo, que inicia no dia 26 de setembro. Além de bovinocultura de corte, que vai ser na comunidade de Santo Antônio do Matupi, no município de Manicoré, com início previsto no dia 12 de setembro. Mais detalhes sobre como participar, sobre essa carga horária, que são cursos que variam de 20 a 40 horas, aulas, você pode adquirir direto no site da CEPRO, que é o www.cpro.am.gov.br. Lá tem uma abazinha sobre esses cursos. Lembrando, reforçando, na verdade, como a Dani falou, são cursos gratuitos. E para quem atua nessa área do setor primário, é muito importante essa capacitação, Dani. Então, é uma oportunidade única para vocês desses municípios aí se capacitar. Procure o dano do seu município e vá lá e faça sua inscrição. Só reforçando, os municípios são Autazes, Humaitá, Manaus, Presidente Figueiredo, Manicoré e a comunidade de Santo Antônio do Matupi, lá no município de Manicoré. Dani. Obrigada, Márcio Zévedo, pelas informações e até mais. Agora a gente fala de eleições desse ano, como nós sabemos, existem aí novas regras para esse período eleitoral. Hoje, por exemplo, termina o prazo para o registro de candidatos. E para tirar dúvidas sobre essas mudanças, principalmente em relação ao direito eleitoral, a gente recebe aqui no Manhã Noir o presidente da OAB, o Marco Aurélio Schoi, novamente. Que bom tê-lo aqui de novo, Schoi. Poxa, uma honra mais uma vez participar aqui do teu programa e um cumprimento especial a toda a família crítica. Hoje vai ter um curso voltado para a gente do direito, direito eleitoral, na Escola Superior de Magistratura do Amazonas. Você é um dos palestrantes e também um convidado que veio de Brasília, o ministro do TSE, o Henrique Neves. Esse público, como eu falei, é para a gente de direito e vocês pretendem discutir o quê? Na verdade, estará sendo realizada a partir de hoje e durante toda esta semana um curso de atualização em direito eleitoral, um curso de realização da Escola Superior da Magistratura, agora na diretoria do desembargador Imoutinho, tendo como coordenador o doutor Paulo Feitosa. E é um curso que é direcionado não apenas a magistrados, mas é direcionado também para advogados, é direcionado para candidatos, para o público em geral. O jornalista pode participar? O jornalista também é importante, essa formação jurídica também para o jornalista. O estudante pode? O estudante de direito? Também pode. O estudante é um dos públicos-alvos do evento. O evento começa agora à tarde, a partir das 15h30 do dia de hoje. Dizendo que ainda são abertas as inscrições. Quem quiser estar nos assistindo aí, pode entrar no site do Tribunal de Justiça, www.tejan.jus.br. Eu vou pedir para a produção, inclusive, Shoy, desculpa te interromper, vou pedir para a produção a gente colocar a página daqui a pouco para facilitar o acesso de quem quer se inscrever. Nessa página aí que você está falando. Isso, é uma inscrição online, qualquer um pode se inscrever. Entrada, salvo o Melhor Juiz, é uma lata de leite. Então, assim, não tem valor pecuniário sendo cobrado. É a iniciativa do Tribunal de Justiça, da sua escola da magistratura, de capacitar a sociedade jurídica amazonense desse tema do direito eleitoral e das suas modificações para essas eleições de 2016. Isso que eu ia te perguntar, quais são os temas prioritários nessa semana aí? Na realidade, nós estamos no último dia do registro das candidaturas hoje, dia 15, e a partir do dia 16, a partir do dia de amanhã, já está autorizada a propaganda eleitoral. Então, assim, o tema, a palestra vai abordar desde as mudanças na legislação eleitoral, das mudanças referentes à propaganda eleitoral que começa no dia 16, vai tratar a questão das prestações de contas dos candidatos, das ações eleitorais, dos recursos eleitorais. Então, são temas palpitantes, são temas interessantes e que estão aí na boca do povo também. Quer dizer, é importante que a população, de um modo geral, fique atenta a essas datas? Por exemplo, a propaganda, a partir de amanhã, dia 16, pode, acho que, via redes sociais, na outra semana vai começar aquela propaganda em rádio e televisão, não é isso? É, na realidade, a partir do dia 16 de amanhã, as propagandas já estão autorizadas. Rádio e TV ainda não? A Rádio e TV ainda não, Rádio e TV na próxima semana. Isso. Já estão autorizadas, mas, assim, a gente ainda vai ver um pouquinho de timidez nesses primeiros dias de propaganda e o nosso telespectador vai perceber isso, porque, na realidade, os candidatos ainda vão amanhã, na data de amanhã, tirar o CNPJ, abrir conta em banco, que são preocupações que ele deve ter, formais que ele deve ter. E nós já notamos aí o encurtamento desse período de propaganda. Nós vamos ter apenas 45 dias de propaganda neste ano, ou seja, vai ser um tiro muito curto, realmente. Essa é uma das modificações aí da lei para esse ano, que já está sendo considerada aí a eleição online, a mais online, que usa redes sociais da história, sem dúvida nenhuma, pelo momento que a gente vive, país e mundo, em relação ao online. E é importante que o eleitor, e por isso que a gente sempre volta a esse assunto, fique atento a essas modificações para ajudar a fiscalizar para que tudo saia de maneira correta. É importante essa participação do cidadão, do eleitor, né? Isso, com certeza. E, assim, esse período curto é uma estratégia da legislação em tornar as campanhas, inclusive, mais baratas. Você tem um período muito menor do que foi nos anos anteriores, devemos ter uma campanha, como você falou, muito intensificada nas redes sociais, e o cidadão tem que estar atento para evitar a ocorrência, e até fiscalizar, né? Ajudar a Justiça Eleitoral a fiscalizar a ocorrência de caixadores de campanha, a ocorrência de propaganda irregular. Tenho a certeza que o eleitor talvez seja o maior fiscal de todos. A campanha mais barata, que, por sinal, é uma estratégia pela resolução estabelecida pelo TSE, tem como parâmetro aí gastos da campanha de 2012, 70% no máximo, o limite de 70% de gastos da campanha de 2012, não é isso, Choy? Exatamente. Então, o que o TSE decidiu? A última eleição municipal foi a eleição municipal de 2012. Ele pegou o maior gasto da eleição de 2012 e disse, olha, os candidatos só podem gastar 70% do maior gasto da eleição de 2012. Você tem um exemplo, município de Manaus, o limite para o gasto para o candidato a prefeito em primeiro turno é um pouquinho mais de 8 milhões e 900 mil reais. Nenhum candidato poderá gastar mais do que isso. Agora, isso é importante para dar um certo equilíbrio, para que não fiquem forças econômicas determinando o destino da eleição, como era comum no Brasil. A gente tinha verdadeiros filmes, sobretudo quando era eleição para presidente, por exemplo, eram contratadas verdadeiras empresas que fazem filmes para fazer as campanhas publicitárias. Isso dava uma diferença enorme entre os candidatos. A lei eleitoral, com essa medida, ela tenta dar esse equilíbrio? Esse é o objetivo maior, né? A partir do momento que se tomam medidas para redução dos custos da campanha, o objetivo é o aparecimento de mais candidaturas e a efetiva manifestação da vontade popular, que é o que se espera dentro desse processo democrático que é a eleição. Como é que a UAB está se preparando para fiscalizar que essas normas, que essa nova lei, de fato, seja cumprida? A UAB tem uma preocupação, enquanto instituição, muito forte com relação ao tema do caixa 2 de campanha. Você falou aqui, uma redução de tempo, uma redução de custos, pelo menos custos formais. Então, a preocupação é de que isso não descambe, por exemplo, para a prática do caixa 2. A UAB, junto com várias outras entidades, estão reunidas. E aí, o que eu cito, o Conselho Regional de Contabilidade, a própria CNBB, que dá capilaridade a essa campanha, lançaram uma campanha de combate ao caixa 2 de campanha. Então, hoje nós temos uma cartilha no nosso site da UAB com relação a gastos de campanha. A UAB desenvolveu aí um aplicativo de celular que já pode ser baixado nas lojas iOS e Android gratuitamente pelo cidadão, que é um veículo para que o cidadão possa denunciar. Muitas vezes ele vê a prática do caixa 2, não sabe como fazer, como encaminhar para as autoridades competentes. E a ordem tende a ser esse mecanismo facilitador dessas ações. Você tem no seu celular, não? Tenho, tenho sim. Então, eu queria depois que você mostrasse para a gente, para a gente saber exatamente como funciona. A gente, às vezes, ouve falar tanto, né, Choy, de caixa 2 e tudo, as pessoas às vezes não estão muito por dentro. O caixa 2, gente, é aquilo que está do lado, que não é declarado, mas efetivamente é usado. Então, quando ele fala assim, vamos tentar fiscalizar o caixa 2, porque quanto mais a lei é rigorosa, algum espertinho pode aí fazer uso desse artifício, que, por sinal, a gente tem aí vários políticos em rede nacional, em âmbito nacional, já punidos por conta disso, né, por campanhas, fazer uso desse artifício aí, de não declarar esse gasto, e aí ter vantagens financeiras sobre o seu oponente. A gente já tem aí o aplicativo. Eu estou procurando aqui. Eu estou procurando aqui, que é muito aplicativo para a gente. Enquanto isso, eu queria que a produção mostrasse para a gente o site da OAB, que mostra exatamente as inscrições para esse curso de hoje. O Shoy veio aqui falar para a gente sobre a Escola da Magistratura, que hoje está fazendo, começando hoje, um curso não só para candidatos, mas também para advogados, para jornalistas, para estudantes de direito, que possam ficar por dentro da lei eleitoral, que sofreu uma série de modificações para as eleições desse ano. Antes de a gente mostrar o site, a gente já tem agora o aplicativo aqui. Já tem o aplicativo. Vamos tentar ver aqui na câmera 5, aqui, nessa daqui, Shoy. Olha só. Contra o Caixa 2. Então, cidadão, baixa o aplicativo, já está disponível gratuitamente, abre o aplicativo, já preenche a questão dos dados, pode juntar foto, pode juntar documentos. Como é que ele identifica, Daniel, se é a questão do Caixa 2? Até mesmo hoje por fotografia, né? Vê aquela aglomeração de pessoas ali. Muitas das vezes, uma foto para saber se aquelas pessoas foram contabilizadas devidamente na prestação de contas do candidato. Muitos veículos, né? Saber se esses veículos foram contabilizados na prestação de contas do candidato. Esses sinais exteriores de riqueza numa campanha, vamos dizer assim, podem ser indícios da ocorrência do Caixa 2. Aí, como é que se faz? Bate a foto e manda pelo aplicativo? E manda pelo aplicativo. Esse que a gente está mostrando agora no seu vídeo também, mostrando como é que faz para baixar, inclusive, gratuitamente, você, cidadão consciente, participar de uma maneira efetiva da fiscalização das eleições desse ano. A gente quer, sem dúvida nenhuma, eleições cada vez mais limpas, mais éticas, né? É o que, sem dúvida nenhuma, as pessoas que foram às ruas nos últimos, entre 2012 e 2012 para cá, foram às ruas em vários momentos, sem dúvida nenhuma, querem. E aí, às vezes, a gente não sabe como participar, né? Tudo bem, caminha, fala, discute em casa, mas esse aplicativo é uma maneira efetiva, direta, de participar e, quem sabe, até mudar a situação através de uma denúncia importante, não é isso, Shoy? É verdade. E, às vezes, a gente não sabe nem para quem caminhar, né? Essa era a preocupação institucional. Muitas vezes, o cidadão vê, sabe que está acontecendo alguma coisa, mas não sabe qual instrumento utilizar para isso. Essa foi uma preocupação da UAB e das entidades parceiras nesse projeto. A gente volta a falar, então, agora, do que te trouxe aqui, prioritariamente, que é a questão do curso hoje. Começa, então, hoje, às 15 horas, é isso? É, começa às 15h30, aqui no Tribunal de Justiça, na Avenida André Araújo, no auditório Arthur Vigílio, que é um auditório muito confortável para abrigar toda essa comunidade jurídica, acadêmica, jornalistas, candidatos. E conclamo, mais uma vez, aqueles que estão nos assistindo a entrarem no site do Tribunal de Justiça, que é uma realização, esse curso é uma realização da Escola Superior da Magistratura. E aí, com a presença, hoje, inclusive, do ministro Fernando, do ministro Henrique Neves, que é o ministro jurista da classe dos advogados, do TSE, que estará em Manaus também para brilhantar esse curso. Estão mostrando, inclusive, nesse momento aí o site para as pessoas fazerem inscrição ainda, ainda há vagas. É um momento bastante propício para isso, justamente por causa das modificações. É só entrar no site do tribunal, esse que a gente mostra agora no seu vídeo, fazer as inscrições e participar. A entrada, como você falou, é gratuita, apenas pede um gênero alimentício, é isso? Isso, é uma contribuição nesse sentido. Não tem custo pecuniário para o cidadão que vai fazer o curso. Acho que é uma atitude muito importante do tribunal, no sentido de formar o cidadão, formar o candidato também. Acho que, antes de mais nada, de buscar as punições, investir na formação daqueles envolvidos. Acho que é uma iniciativa bem interessante. Antes da gente encerrar a entrevista, eu quero aproveitar que você veio aqui, presidente da OAB, e falar também de serviços que a OAB presta para a população. É uma característica do Manhã no Ar, a gente sempre colocar o serviço, sobretudo aqueles gratuitos, em contato com as pessoas que precisam desse serviço. A OAB tem uma série deles. Eu queria que você falasse um pouco. A OAB presta diversos serviços para a sociedade, inclusive estamos envolvidos, Dani, agora, a partir de começar da data de hoje, até o final do mês, de um programa do Supremo Tribunal Federal chamado Paz em Casa. É uma parceria entre Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria e OAB, que o objetivo é zerar as pautas das varas Maria da Penha. Então, um cidadão que tiver um processo, uma cidadã que tiver um processo lá na vara Maria da Penha, quiser que dê prioridade, se dirija à vara Maria da Penha, peça o agendamento do seu processo, que a OAB está fomentando essa conciliação, inclusive fornecendo advogados gratuitos para que essas pessoas tenham essa prestação jurisdicional num tema tão difícil, né, que é a questão da violência doméstica contra a mulher. E que a gente tem falado bastante agora, até pelos 10 anos da lei Maria da Penha, que é tão útil para a sociedade. Como é que faz para procurar, Chay? Qualquer uma das varas Maria da Penha, localizadas na cidade, que busque o seu processo, olha, eu tenho um processo aqui, o processo está parado, então tente colocar o seu processo em agendamento, está acontecendo esse multirão que vai até o final desse mês de agosto. O objetivo é zerar as varas desses processos que estão aí acumulados, uma parceria, repito, do Tribunal de Justiça do Estado, do Ministério Público, da Defensoria e a OAB também, como a Casa das Boas Causas da Sociedade Amazonense e parceira dessa atividade. Marco Aurélio Schoy, presidente da OAB, muito obrigada por esse bate-papo aqui no Manhã. Obrigada, Dani, mais uma vez, um prazer grande estar aqui com você. Até a próxima. Atenção, produtores audiovisuais termina hoje, viu, o prazo de inscrição para o Prêmio Manaus de Audiovisual 2016. O edital lançado em junho, deve premiar aí oito projetos. Eu chamo agora a Tamir Sklec, tem mais detalhes para a gente, ela fala com a gente ao vivo, não é isso? Tamir Sklec, bom dia. Quais as produções vão ser contempladas nessa premiação? Bom dia, Dani, bom dia também para você aí de casa. Como você disse, são oito obras que vão ser premiadas, cinco delas vão ser premiadas pelo Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, e outros três pelo Manaus Cult. E olha, vão ser obras de ficção ou animação nos formatos de curta-metragem, obras seriadas ou documentários. Lembrando que hoje é o último dia, como você disse, e o funcionamento lá no Manaus Cult é das oito horas da manhã até as duas horas da tarde. Manaus Cult fica ali na frente do Impa, na Avenida André Araújo, no número 2767, aqui no Aleixo. E olha, pessoas jurídicas também podem participar seguindo todas as recomendações que estão lá no edital, o edital que está no site www.manauscult.manaus.am.gov.br e se você tiver alguma dúvida, também pode ligar para o 3215-3473, e aí você tira todas as suas dúvidas. E, bom, boa sorte para você, produtor, que está querendo participar dessa premiação, que vai premiar de R$ 100 a R$ 150 mil para os ganhadores. Dani? As informações também se apareceram aqui no vídeo. Se você não conseguiu anotar, vai lá na página do Facebook no Manhã no Ar. Estão todas as informações lá também para você. Obrigada, Tamiris, até daqui a pouco. São 7 horas e 10 minutos, a gente faz mais um pequeno intervalo e volta daqui a pouco ao vivo direto do Rio de Janeiro, Carol Queiroz aí, falando para a gente tudo o que aconteceu nesse fim de semana. Tem as medalhas da ginástica masculina sensacional, o Brasil inteiro torcendo e muito mais para você. A gente volta já já. E aí E aí